Oi meninas, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essas faixinhas de meia de seda fininha. Nós vamos pegar um pedaço de meia de seda, ela vem assim, vem com mais ou menos 60 cm de comprimento. Aí eu corto só um pouquinho aqui nas pontas, só para ela ficar mais certinha, que vem com mais pedaço torto e eu vou tirar. Tá? Tirei, vocês vão pegar, vão dobrar, vão pegar as duas pontas, dobrar assim, ó. Ó, desse jeito. Vão cortar no meio, cortar e cortar de novo. Vamos fazer quatro meias, quatro faixinhas. Como uma meia, nós vamos fazer quatro faixinhas. Dá para quatro faixinhas de... Eu vou fazer essas com 15 cm. Espera aí, espera um pouquinho, atrapalhei um pouco aqui, gente. Ó, agora eu fiz. Tá vendo? Duas, ó. E essa daqui também eu vou cortar no meio, vai dar mais duas faixinhas. Vai ficar com aproximadamente... 15 cm certinho. Tá? Vamos lá. Essas aqui minhas, que eu fiz bem fininhas, eu fiz com 12 cm. Eu cortei em cinco pedaços de 12 cm, elas ficaram bem fininhas. Vamos ver a diferença. Aí vocês pegam... Vocês vão pegar a meia, vão abrir, desse jeito, ó. E vão começar a puxar. Vão segurar com essa mão aqui bem firme. E com essa mão vocês vão puxar. Puxando desse jeito aqui, ó. Pode puxar mesmo. Vamos puxando que ela já começa a enrolar. Ó. Ela já vai começar a se formar. Aí tem umas meias que ela é um pouquinho difícil de enrolar, mas dá certo. Se vocês começarem a puxar e ver que ela não tá enrolando, essa aqui tá enrolando. Aí é só pegar e dar uma enroladinha assim com a mão, enrolando e puxando, continuando puxando. Já formou a meia. Ó. Esse lado aqui vai ficar pra dentro. Aí vocês viram. Esse é o lado certo que vai usar. Ó. Vai ficar assim. Tá? Aí. Puxar mais um pouquinho. Eu gosto que ela fique bem enroladinha. Ó. Essa daqui eu fiz com 15 centímetros. Essa daqui. Todas essas aqui minhas eu fiz com 12. Aí fica um pouquinho mais fina, mas também fica bonitinha. Ó. Ela estica bem. Ela estica bem. Dá pra usar de recém-nascido. Até criança de mais ou menos uns 6 anos dá pra usar. Porque ela estica bastante. Não machuca a cabeça. E aí vocês pegam, colocam um laço, uma florzinha. E é isso que eu queria mostrar, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o joinha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.